Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de simulador de breaks mentais. Pessoal, vamos lá então continuar esse vídeo. Pessoal, a gente tá começando a chegar num estágio meio preocupante de comida. E assim, tem um monte de rinoceronte aqui do lado, né? E assim, o potencial da merda disso aqui não é pequeno, mas a gente tem poder de fogo pra resistir, né? Quando der merda. Então, assim, eu tô pensando seriamente em dar uma visita aqui nesses bichos, certo? Eu vou só terminar aqui de plantar, porque aí a gente já deixa as plantas crescerem e tal. Vamos deixar virar o dia, o pessoal já dormir, ficar descansado, ter menos pensamentos negativos, tá menos cansado. E aí a gente pode tentar fazer uma zoeirinha ali, beleza? Então, deixa o pessoal aí em paz, deixa eles terminarem. Cangro, eu acho que você deve dar um nome no assentamento. Bom, tecnicamente eu vou mudar, né? Mas, enfim, essa aqui pode ser... Nova Éden. Então, todo mundo peladão no meio do mato, e é isso. Nova Éden, boa sorte pra nós. Deixa aí, e bom, vamos tentar esperar aqui um pouco, e aí deixa o pessoal descansar, se divertir. Logo, logo a gente vai lá então e faz alguma coisa, né? Uma coisa que eu deveria talvez tirar são essas pedras aqui de dentro que atrapalham. Ah, outra coisa. Esse bagulho que eu botei, ele não dá suporte pra teto? Ah. Vou aqui uma coisa. Áreas. Zona área. Ah, expandir. Área do telhado. Ah, bom, vamos ver, né? Às vezes, ah, eu acho que é porque o sistema automático do jogo, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Não é possível construir um telhado sobre uma árvore. Bom, a gente sabe disso. Vamos ver se a galera vai revir aqui, né? Se eles vão conseguir fechar esse negócio. Tá indo comer, como é de se esperar, beleza. Aê, fechou, pronto. Tá, então, deu certo. Ah, tá protegido. Todo mundo já comeu. Estão preparados ali. Obviamente, né? Esqueci de fechar a geladeira, apesar que não tem nada dentro dela. Vamos lá, então, tacar um negócio de temperatura. E vamos lá. Pronto. Ah, vamos lá. Ver se a gente consegue manter aqui o negócio. Lembrando, isso aqui tudo é temporário. O nosso objetivo é terminar nessa pesquisa aqui o mais rápido possível. Pra gente poder, finalmente, ir pra um lugar que não tá ocupado o meio do mapa com um negócio zoado desse. Então, a gente faz uma coluna no lugar um pouco melhor. Muito provavelmente vizinho mesmo aqui, infelizmente. Eu gostei desse negócio, mas eu acho que não vou poder usar com essa porcaria aqui. Aqui é perfeito. Assim, eu poderia fazer uma base meio compacta que venha... Mas isso aqui poderia ser um pasto. Isso aqui poderia ser uma enorme fazenda. Podia ser muita coisa. Não. Câncer. Tem um carcinoma aqui no meio. Velho do céu. Tá. Deixa esse negócio aí. A gente vai, então, minerar o que dá. Tentar não perder nenhuma égua também. Ah, pessoal. Se vocês viram o vídeo passado e ele tava com qualidade baixa, eu comentei na aba de comunidade. Não sei se vocês viram ali, mas pra variar, YouTube sendo YouTube. Que é um teste, né? Que eu tinha upado já há um dia o vídeo, né? Mais do que tempo suficiente pra... Ih, rapaz. Qual que é a treta agora? Você tá reclamando de árvores. É, essa... Essa crença das árvores aqui vai ser um saco, velho. Faltando vida de luxo. Precisamos de dorgas também. Tem alguma dorga usável, assim, que você pode tirar e usar, assim, sei lá, um cogumelo que você já come. E não, né? Tá, planta de arroz. A gente, com certeza, não vai querer sair daqui antes de ter umas plantinhas aí, umas dorgas, pra poder utilizar. Pra eles deixar o saco. Inclusive, chazinho de psicóide. Verdade, chazinho de psicóide é uma boa. Ah, bom. Vamos lá, vai. Tentar fazer aqui um negócio. Chega com todo mundo. Torce pra não dar merda. E vamos que vamos. Mas é, a gente precisa ter umas dorgas, né? No começo do jogo, quando você não pega cinco ciborgues biônicos super caros, eu imagino que você vai ter muito mais tempo, né? Pra poder, pra poder, pra poder counterar essas necessidades que deixam com penalidades e tal. Como a gente já começou com todo mundo com expectativa alta, isso atrapalhou bastante. Mas, tudo bem. Se a gente conseguir sobreviver esse começo, vai ter sido um negócio positivo. Mete bala aí nesses bichos. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Aliás, todos eles aqui. Vamos lá. Drafter hunt. Se puder. Não, meu animal. Vingança do rinoceronte. Um só. Boa. Espai a roda. O mais feroz ali foi embaixo. Beleza. Da hora a vida. Isso. Macacos. É isso que a gente tá querendo caçar. Obviamente. Hunt de macacos is the way. Bom, se a gente pegar esses rinocerontes aqui de um lado... De certa forma, é bom que eles espalharam, né? Porque se eles vêm pra cima com tudo, pode ser mais perigoso. Tá, vingança do rinoceronte. Agora eles tão vindo com tudo. De certa forma, facilista. A tordua aqui não deixa chegar. Bateu. A tordua. Pronto. Certo? Fatiando. E é isso. Tá bom já. Isso aqui se permite trazer. E é isso. Lá dentro. Então, vamos lá. A gente vai fazer... Tá faltando o que aqui, filho? Tá faltando componentes. Tá. Eu tô... Meditando. Tá. Faz o seguinte. Bom, já tá indo lá. Vai lá pegar o maquinário. Se você não tem o que fazer, vai... Bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer. Stock. Permitir. Tá. Fazer o seguinte. Comidas. Cradáveres. De animais. Humanos a gente não vai usar mais, né? Então... Ah, já tá levando lá. Tá firmeza. Beleza. Deixa eu ver aqui. Transporte do rinoceronte. Sem lerdeza. Deixa o meu personagem aí terminar que ele vai mais rápido, né? Pronto. Pronto. E aí, se quiser fazer umas meditações, ou o que quer que seja, vai indo lá. Aqui em cima tá indo levar as coisas. A gente pode fazer também aquele solo, que não é dos melhores, mas... Cadê? Estruturas. Onde é que ficava? Pisos. Olha. É que eu não quero gastar... Né? A madeira que a gente corta e deixa todo mundo puto. Deixa de cara, mas beleza. No mínimo aqui pra ter um pouco de higiene. Aqui pra não encher o saco. Ali, pelo jeito, tá aberto. Certo? Aqui também. E aqui eles fecharam já. Beleza. Logo, logo eles... Com sorte. Vamos lá buscar os animais. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Atando. Vai lá. Pronto. Traz aí os bichos de volta. Certo? Deixa aí. Deixa aqui também. Deixa eu ver relação. Dorm um pouco alterado. Tendência é mover-se a uma... Boa vontade natural. Ah, é. Deve ser porque, né? Somos um pouco mais diplomáticos do que... Estávamos acostumados. Aqui eu ia fazer... Na real, talvez... Um arzinho. Então... Energia, temperatura... Vamos fazer aqui um arzinho. Não precisa ser mega gelado, né? Esse aqui... Deixa eu ver. Estamos em... Menos 9. Pode ser, então... Aquele esquema que a gente usa, né? Então, um menos 9, outro menos 10. Ou seja, só vai ativar quando... Né? Quando precisar dos dois. Senão, só um deles vai ficar ligado. Certo? Se ele travar no menos 9, está tudo certo. Vai terminando aí. Pegando aqui materiais. Materiais são sempre bem-vindos. Principalmente esse negócio aqui. Idealmente, nós faríamos arte. Mas eu não tenho ninguém capacitado para fazer arte. E aqui no mundo, eu acho que eu também não tenho muito lugar para... Para raidar e pegar ninguém muito útil. Deixa eu ver. Tem esses caras aqui do lado, né? Neal, tal. Poderia fazer até uma raid ali do lado, às vezes. Pegar a gente, acho que não seria a pior das ideias, mas... Vamos com karma. Aqui também, não se esqueça de manter aberto. Tentar controlar um pouco aqui a temperatura. Aqui fora está 38 graus. Aqui dentro está 28. Está bem melhor já. Perfeito. Está trazendo aqui os animais. Lá dentro está quanto? Menos 8. Perfeito também. Então, esse geradorzinho aí está dando conta. A gente não vai precisar de bateria por enquanto. Deixa a galinha. Galinácea ali. Deixa eu ver como nós estamos. Tá. Em teoria, eu precisaria também de produção. Eu não fico muito perdido depois de muito tempo. Tá, produção aqui. E vamos fazer uma mesa de açougueiro. Pode ser de metal mesmo. Apesar que vai gastar um pouco de árvores. Eu acho que não vai ter muito jeito da gente fazer isso. A temperatura reduz a produtividade e a luz também. Pelo menos uma das coisas a gente pode tirar, né? Vamos... Cadê? Mobília. Lumináriazinha aqui. Vamos colocar ali no canto. Poderia dar conforto. Poderia. Poderia. No mínimo que a gente pode fazer. Nem que seja bem porco. Seria um banquinho fuleco. Vocês têm barra de conforto, se mal me pergunte? Descanso, diversão, beleza e conforto. Tem. Tem barra de conforto. Inclusive estão dormindo bem. Tá vindo aqui. Bom, já que vai ficar negativo aí pra caramba. Então devassa de vez as árvores para não ter que ficar prolongando esse sofrimento. Pega logo tudo. Corta tudo de vez. E não me enche o saco com esse negócio de árvore. Tudo que tá aqui em volta quero que tire. Nossa construção não permite árvores. Certo? Não dá pra construir com um monte de árvore enchendo o saco em volta. Tem aquele negócio de replantar, mas é puta trampo pra gente fazer aí. Leva árvore pra cima, leva pra baixo. É verdade, se eu botasse fogo e deixasse ele espalhar, às vezes também resolve nossa situação, né? Mas a madeira não é inútil. A madeira é bem útil, na verdade. Inclusive, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe as políticas certas? Trouxe, né? Tá, tem três viciados em lúcia aí. Tudo certo. Deixa aí cortando as árvores. Provavelmente isso aqui vai criar um problema social gigante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Social. Pronto de caso. Mais um? Eu realmente tô pensando em plantar pelo menos um, velho. Vamos colher. Quantos garulenos eu tenho? Tenho dois. Mais um agora. Plantar uma árvore. Se eu plantar uma árvore dessas... No mínimo. A gente pode colocar aqui no meio do nada. Certo? Ou até ali. Ali não vai atrapalhar nem nada. Apesar que isso aqui deixa bem bonito. E as pessoas gostam. Como eu vou ficar um tempo aqui... Pode não ser de todo mal, viu? E aí, vai. Vamos plantar uma. Tem um monte de ritual que a gente pode fazer pra ganhar mais esse negócio. Inclusive, a gente precisa de uma área, né? Pra fazer os rituais e tal. Não é dos melhores lugares. Mas, em teoria, a gente pode fazer aqui o pentagrama e o ideograma. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ou whatever. Vai ser mais ou menos parecido, né? Com aquela outra. Que a gente tinha feito da outra vez. Com os banquinhos. Então, cadê? Tem imobilias aqui. Vou botar tudo em diverso mesmo. Banco ritualístico. Tá. Faz aí de... Não tem muita coisa, não, viu? Qual que é o lado certo? Acho que é esse. Tá. Tá. Tá mais o que bom. Deixa aí aí pra galera. Qualquer coisa a gente move. Vamos pra trás. E é isso. Traz aí esses bagulhos. Vai fechando aqui, né? A madeirada. Opa! Chinchila. E aí, Chinchila. O que você nos traz? Pimicãs. Os negócios nada a ver. Tá. Você luta, Chinchila. Só pra saber. O que você faz de bom? Atirador cauteloso, mas sem atirar. Subterrâneo. Não. Boa sorte, Chinchila. Você não sabe a sorte que você teve. Mas beleza. Tá. Pelo menos a gente pode fazer um local aqui, né? De zoeira. Daria pra fazer também uma discussão degenerada, certo? Com o orador aqui. Isso daria... Qualidade esperada. 11%. Seria bem ruim. Não tem líder. Que aumentaria muito. Um atreo também ajudaria bastante, né? E dois bandos ritualísticos. Coisa que a gente pode fazer ali em cima. Eu posso... Bom, vamos ver se a gente consegue o valor melhor ali em cima. Porque, né? Tá meio embaçado. Inclusive, isso aqui era pra trazer. Beleza. Traz aí. Cuidado com esse negócio aqui que aparentemente fede. Aê! Quer ver? Goto d'água. Faltando vida de luxo. Achei que tinha sido fedosão desse negócio aqui que tinha feito o break. Mas pelo menos é um break leve. Certo? Deixa os break leves aí. Nossa! Até você tá com rage. Olha, quase não tem rage. Mas tá tendo. Faltando vida de luxo. Não tem o Senhor das Neves. Tá faltando o cara da moral e tal. Esse é o problema, né, velho? Eles querem. E querem. A gente pode fazer os quartos individuais o mais rápido possível. Também é uma coisa que pode ajudar bastante aí. Eu ia fazer só esses temporários mesmo, mas eu acho que não vai virar não, pessoal. Vamos fazer. Nem que sejam os quartos meio feios assim da vida. Certo? A gente sobe aqui num corredorzinho bem feinho. É, vai ser isso mesmo. A gente vai subir num corredor bem feinho. Certo? E vai fazer uns quartos aqui. Economizar materiais. Economizar espaço. E é isso. Faz alguma coisa mais ou menos assim. Na E.L. acho que teria que ser um pouco maior. Pra dar o bônus. De espaço. Tipo assim, ó. Fica meio tortinho, mas tudo bem. Não vou perder um bônus aí. Só por causa de um espaço e simetria. Certo? Você faz algo mais ou menos assim. Cancela esses cantos. E tá. E aí a gente vai ir lá. Colocar. Cadê? Tindoor. Cadê? Portinha. Portas, portas, portas e portas. Até pode botar uma porta ali pra cima. Se quiser sair também. E aí a gente deixa uma pessoa dormindo lá dentro. Que tecnicamente vai ser um quarto isolado. E mais uma galera lá indo pra cima. A gente tá terminando aqui também. Os materiais estão sendo cortados. Isso aqui vai ajudar. Traz aí. Tá trazendo aí os outros também. Muito bom. 75 ali em cima. Perfeito. Nossa área de ritual aqui também tá sendo feita. Nosso rango logo logo vai precisar. Então vamos adicionar aqui umas tarefas. Fazer. Cadê? Fazer sempre. Então esquartei sempre as criaturas quando der. Prepara o nosso rango aí. Que a gente vai ter que trabalhar bastante aí pra isso. Atordoado com os manos do céu. Próxima é Gabriela. Nariz. Eita. Acho que não tem nada pra... Tem palavra da alegria que a gente pode soltar. Tentar evitar um pouco o break. Certo. Pelo menos quem constrói e cura não vai ficar andando em círculos. Então já dá uma mão na roda. Deixa eu ver. Roll change. Que é isso aqui? Ah, é verdade. Agora tem cerimônias pra mudar os cargos das pessoas e tal. É verdade. Esqueci completamente que tinha isso. Certo. A discussão. Então no altar ganha mais um pouco. Se eu botar um atrio já ajuda bastante. Certo? Tem... Banco ritualístico. Pera aí. Aqui não era zero de dois? Deixa eu ver uma coisa. Ah. Bom. Enfim. Banco ritualístico. Tá bom. Tá terminando, né? Acho que são esses banquinhos aí que a gente tá fazendo mesmo. Tá. Tá. Vamos terminar aqui o negócio. E... Olha, meu filho. Vai ser complicado a gente manter. Será que o tambor ajuda em alguma coisa? Que não, né? Pelo menos não tava falando que ia ser útil. Vamos ver. Ah, eu não acho as coisas. Tá. Vamos fazer o seguinte. Pronto. Faz um, na verdade, de... Atrio de madeira. Atrio de aço. Pode ser. Poupa aí de ficar gastando madeira. Ô, criatura. Faz isso não. Vou botar ali do lado. Depois a gente vê se muda na posição e tal. É importante que tenha, né? Que haja essa conexão aqui. E depois a gente vê se faz os rituais e tal. Chama a galera. Bota também todo mundo pra dormir nos quartinhos ali. A gente transporta algumas camas mesmo. E... Só de ter um pouco de privacidade, acho que já vai ajudar. Camas de qualidade. Boa. Normal. Excelente. Esse modzinho das cores ajuda bastante também. Excelente, excelente. Tá. Então a gente pode usar camas excelentes. E tem cinco aqui, sim. Tem dois aqui. Tem mais duas aqui. Tem mais uma aqui. Certo. Dá pra usar isso aqui também. Vamos deixar terminar aí de fazer os negócios. Colocar o telhado. Rapidão. E aí a gente, né? Muda lá pra cima. Aqui a gente já tem os solos e tal. Tem um pouco de sujeira. Que vai juntar aqui à toa. Por causa de... De falta de piso. Besteira, na real. Certo? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Possível ali também. Certo. A gente pode colocar também. Isso aqui se pegar fogo, essa é delícia. É mais beleza. Ah, não. Piso de lamaçal. É, vai ficar... Vão reclamar que vai ficar meio feio mesmo. Daí vai tirar a beleza do local. Não tem muito o que fazer, não. Alerta, risco, colapso grave. Quem que é? Oi, Edu. O que que você tem? Bom, você tá bem, né? Otimizo inicial. Opinião, diamante, Gabriela. Ah! Tá. Então isso pode ajudar. Floresta abundante e tal. Tá. Tá. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Pera aí. Estruturas. Cadê? Zonas. Mobílias. Dá pra, né? A gente reduzir um pouco as penalidades. Ah... Eu acho que não precisa nem do melhor quarto, então. Faz o seguinte. Vem aqui. Prepara mais uma cama. E aí a gente vai poder, né? Ah! Aumentar um pouco o humor. E essa coisa de... Nossa, velho. Esqueci completamente. Selva tem essa palhaçada de pântanos. E aí você não pode construir. Não tem como fazer um negócio retinho assim e tal. Porque o certo é a gente, né? Ir pro canto. Pra desviar desses pântanos e tal. Então não tem como você fazer. Ah! Vou fazer uma base simétrica dos dois. Não, não tem. Não dá. Não vai virar. Inclusive, acabou ali. Aparentemente... Puts. Quem que manja melhor da... Da cozinha aqui? Nossa! Nossa! O cai é menos ruim. Serve isso? Vai lá. Que aí a gente vai ficar sem ter o que comer. Vai lá, fi. Prepara aí. Ó, tá comendo ali o negócio. Tá. Preparar. Adicionar. Cozinha simples. É. Não... Assim. Cozinha boa. Mas não tem ninguém com habilidade. Puts, velho. Aí ferrou, meu. Aí ferrou. Ó. Detalhes. Tá. Fazer até ter... Ahn... 20. E refeição simples. Fazer até ter... 20. Se você conseguisse, né? Você poderia fazer. Cozinha aí. Num fogão horroroso. Mas beleza. Pelo menos é rápido, né? O único problema... Ah! Verdade. Tem que fazer o vezes 4. Fuck. Tá. É... Faz a boa. Vezes 4. Simples. Até ter. Até ter. E aí faz aí 4 por vez, né? Fica bem mais eficiente. Bem mais eficiente. Certo? Tá. Pelo menos tem um pouco aí de comida. Deixa terminar. Deixa ali dentro. E aí tá certo. Bom, de qualquer jeito você tem que ir lá buscar. Tem até aquela coisa de deixar no chão, mas eu fico pensando. De qualquer jeito, você tem que entrar ali pra buscar. Tem muita vantagem jogar no chão a comida? Não sei. Fiz dizer. Bom. Tamo terminando ali dentro, né? Vamos fazer aqui os quartos. Galera, vamos ficando por aqui então. Rapidão. A gente vai... Falta quanto aqui? Nessa brincadeira? Falta... Já fez um terço. Não falta tanta coisa assim. Ah... O crescimento aqui... Poderia... Tá melhor. 26% crescido. Mas também, né? Falta... Já foi um quarto. Então... Eu acho que vai dar bastante. Aqui também a gente tá terminando o arroz. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma colheita aqui e vazar. Outra coisa. Conexão com o Gaurulena aqui. Quem que manja das árvores? Agricultura. Nael, todo mundo tem um certo potencial. Canguru, se eu não me engano. Ah não, não tem nada a ver, né? É por causa das ideologias que a gente usava e tal. Não, no caso aqui a gente não vai precisar especificamente. Mas o que você faz? Você faz poda. Beleza. Além disso, você faz alguma coisa de bom? Não. Então, beleza. Vai ser tu aqui, fazendo aí a conexão. Com... Canguru, pode ser. Certo? É um ritual. Então, talvez as pessoas fiquem felizes. A gente fazer... Ah, tem efeito. Não lembro de ter esse efeito antes. Certo? Nossa ideologia provavelmente cria, né? Uma conexão mais forte do que o normal. Então, tem essa vantagem também. Ah, deixa eu ver. Caça, Dríade não definida. Vai ter que nascer as Dríadezinhas e tal. Deixa aí. Ah, bom. Deixa aí então. Aos poucos, eu acho que a gente vai conseguir deixar o pessoal mais balanceado. Desabafou, expectativas. Toneladas, otimismo. Árvore incrível. Encontrei uma árvore linda e enorme. Uma base física para moralidade. Ok? Talvez só das pessoas, então, saírem agora e verem essa árvore, a gente consiga estabilizar bem mais. Deu um bom ritual? Extremamente confortável. Tá. Noiva canguru. Ah! Tá, então tem dois... Tá, dá pra poupar bastante coisa. Nem lembrava que tinha algumas coisas rolando aqui. Beleza! Então, canguru e cussa também podem dividir em quartos e vai facilitar demais a nossa vida. Bom, no próximo vídeo a gente faz aí, né, os quartos, as camas de casais, aquela coisa toda. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou-se! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá.